Música Temos a banda de música do 13º Pelotão da região Da 13ª região da Polícia Militar Sob a regência do Maestro Tenente Coronel Músico Rondão Valente Magalhães Composta por Policiais Militares do Serviço Ativo Veteranos da Instituição Executa os dobrados Apolo 11 e Batista de Mera Atenção A banda de música O 13º RPM Repórter-se ao ano de 1934 Sendo que a atividade musical deste Esse momento contribuiu muito para a cultura da religião Bem como a Iva Massa Querida região para o crescimento da Polícia Militar É afirmando a máxima de que segurança também se faz com música É afirmando a música É afirmando a música Atenção Maurele Garcia Correio Sua mãe está te aguardando junto ao da Sistema de Som Olha lá, iniciando o desfile A companhia do desfile é comandada pelo capitão DN Isaac Romulo Souza Silva A frente da companhia, guarda-bandeira Tomada por policiais militares da administração da unidade oficial porta-bandeira O segundo tenente Braulio de Magalhães Mais uma vez, pedimos o pessoal para ficar atrás do gradilho O primeiro tenente Amaral Fernandes Fito Representa o policiamento ostensivo É sirense, eu conheço muito a companhia de bota Conheço muito os sirense Não dá para ele 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 É sirense, eu conheço muito a companhia de bota Só dá para ele É sirense, eu conheço muito a companhia de bota Não dá para ele Não dá para ele Por onde o patador passar, vamos valorizar e aplaudir É a Polícia Militar divorciou o apaiante do Estado de Minas Gerais Com o segundo piloto, comandado pelo primeiro piloto Alves Javier É o doce militares e o doce militares Especializado na Polícia Militar É o doce militares e o doce militares É o doce militares e o doce militares A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL